Oi gente, eu já tô aqui na pizzaria, na Domino's, 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 ó que legal A gente pediu pizza de metade, o que? Calabresa, e ela pediu metade de peperoni Eu nunca comi isso gente, só vejo um desenho da Disney assim, peperoni, mas nunca comi No The Sims tem pizza de peperoni, eu nunca comi, então hoje eu vou provar, eu vou provar com vocês aqui Gente, antes de mais nada, antes de mais nada, eu vou pedir, olha minha blusa gente, da Minnie Cordãozinho, Pedrinha da Lua, ele me falou que essa blusa é horrível, porque tá grande Mas gente, olha, um negócio pra vocês, acabei de assistir a Belia-Fera, gastei muito, porque eu fui um musical Um musical, e eu sinceramente, eu quero fazer um musical também Então, comentem assim aqui embaixo, hashtag, quero musical da Vivi Porque eu preciso muito do apoio de vocês pra Globo me achar e patrocinar um musical meu E outra coisa gente, essa semana o Youtube não notificou vocês dos meus vídeos quase nunca O Leonardo, eu não sou, meu nome não é Leonardo, não é Se eu fosse homem, meu nome seria Leonardo, sabia disso? Meu nome seria Leonardo, se eu fosse homem, mas enfim, não sou homem, então não sou Leonardo, né? Sou os Viviane Gente, mas o que acontece? O Youtube não notificou vocês dos meus vídeos essa semana Então eu vou pegar meus informativos Saiu Amor e Ódio, parte 8, tem muito babado Então vocês vão lá assistir, vou deixar aqui tudo nos quadradinhos pra vocês verem Olha, também teve de Férias com a Vampira, voltou Teve The Voice Favela também, mas foi semana passada E também ontem, gente, eu postei um vídeo cantando, tipo, sério mesmo Como se eu fosse profissional, tipo, estúdio Então vocês vão assistir também, porque ficou muito legal Deem like, deem like aqui também Agora eu vou esperar a pizza vir E aí quando a pizza voltar eu mostro pra vocês de novo E a gente vai provar com seus peperoni Juntos Vocês vão me dizer se vocês gostaram Eu vou dizer se eu gostei também, tá, gente? Então eu vou esperar aqui o meu pedido Vim Muito moça, muito fina E quando a pizza vier Eu volto, gente Gente, nosso pedido já está pronto Ela foi lá buscar E eu estou aqui, ó Ó Ó Ó, se liga no close da criança, ó Ninguém viu Gente, a Fih, olha aqui, ó Gente Cadê o peperoni? É isso da criança Gente, é igual de calabresa É mesmo Olha isso aqui, ó Qual a diferença? É porque é defumado Defumado Agora vamos comer, né? Vamos comer graças a Deus, né? Comer, né, gente? Vamos agora ao pecado, ó Ingerir veneno Adoro veneno Digamos que eu sou quase um rato Então vamos comer, né, gente? Gente, agora eu vou cortar a pizza Essa aqui é com meu pai Que me subestima Dizendo que eu não sei usar faca Parece pra você Segura a pizza, tá? Tá caindo Vamos lá Certo Ó A colher estava cortando o seu corpo Ó Aí agora Essa aqui a gente quer calabresa? Peperoni Peperoni Então vamos provar Olha o temperoni Gente, é igualzinho a calabresa Vamos provar Ó Vamos provar Vamos ver Vou colocar a linguiçinha aqui Você não é pra ver Vamos lá Essa é para as pessoas Que me subestimam Porque eu não sei o que é peperoni Então vamos lá Piscou o olho Porque É Mesma coisa Assim Acho que só muda Um pouquinho do tempero Tempero Gente, ó Quatro para três Gente, é sério Mais uma, ó Gostei, gostei Essa coisa, sinceramente Eu não vi diferença Muita diferença de uma para a outra Eu acho que essa aqui Ela é mais ligada no tomate Tomate É assim Não é nenhuma coisa É É É que é? Hã? Tietchup Ó Tudo bem Ficou ótimo Tem várias pessoas Vem aqui assim Quem é essa menina? Eu vou destreir o cartão Para todo mundo É só meu cartão Meu canal Gente Isso Se eu não fingir que eu sou gringa Vamos agora abrir um veneno Cheiro do veneno Eu sento chegando o chumbinho Vamos tirar meu corte Você compra aquele copo Que você levar para casa E você usa diariamente Porque pobre é assim, né? É ver um copo que não tinha que levar para casa E você é assim Até porque eu sou gringa Ó É isso aí, gente Olha Então está provada Então vocês comentem aqui embaixo Se vocês já provaram pizza de pepperoni Porque eu nunca tinha comido Primeira vez Aqui, ó É só que Nesteada pizza Então vocês comentem Se vocês comerem pizza de pepperoni E Deem like Like é muito bom, né? Compartilhar aqui com o reiamento da minha vida Então deem like E também Vejam os vídeos que eu postei Que eu falei para você Vou botar aqui nos carros Nos quadradinhos Você clica no quadradinho Dá lá Dá like Dá like Pelo amor de Deus E é isso, gente Beijo no coração de todos vocês Até o próximo vídeo Amanhã Eu vou tentar Tentar fazer uma live Se possível Eu vou fazer uma live para vocês Mas se não der Eu vou aparecer de alguma forma Igual a minha entidade Corre Beijaço No coração De todos Cara, eu quero muita botar Mas não vai sair Botei Gente Beijaço